Fala meus queridos tudo bem seja muito bem-vindo vou apresentar hoje para você uma torta de palmito é muito top 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 essa torta que eu tô com palmito pupunha fresco esse aqui in natura mas você pode usar o de vidro também quer dar o mesmo resultado aqui já o palmito esse palmito ele fez que ele tá cozido você pode usar o de vidro esse palmito aí pessoal foi o pessoal da fec que nos forneceu aí entra lá no insta vou deixar aí o insta aí na tela aí pra vocês aí você curte lá e dá uma olhada lá e se você é dono de restaurante lanchonete faz pedido com os camarada lá que é muito top aí eles fornecem um produto de qualidade um produto muito bom mesmo assim 100% aí natural muito top aqui eu tô com molho bechamel vou deixar a receita aí desse molho bechamel e também vou deixar um card aí que tem bastante pratos aí com molho bechamel como é a torta para dar corte não quero que fique escorrendo aquele molho branco escorrendo então tem que ser uma textura aí de requeijão é legal aqui também a massa que já está pronta essa massa 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 pudra vou deixar todos aí os ingredientes aí na descrição é você só dá uma conferida a gente vai envolver todo o aumento aqui no o molho branco o meu bechamel já tem queijo mas eu gosto bastante de parmesão assim ó é bastante sabante adiciona mais o molho branco e aqui o molho branco já tem sal não precisa colocar mais no palmito aqui que já está já no ajuste certo e pessoal nossa massa já tem vídeo aí que eu já ensinei essa prática aqui ó abrindo plástico é bem mais fácil não precisa estar farinhando né adicionando mais farinha aí aqui pessoal com o auxílio de um rolo ó é só abrir a massa bem prático é só deixar na espessura que você gosta gosta da massa mais fininha sobe de mais fininha fica perfeito geralmente esse lado de cima que fica mais lisinho é só você inverter vira o lado aí esse mais enrugadinho põe para dentro colocar na palma só fixar na parede aqui na lateral vou lá essa parte aqui vai nada só ajeitar não tem segredo nenhum tira o excesso aqui você pode também deixar e de tirar por último assim fica mais prático tem coisa aí que no bastidores aí tem pessoas que não mostram no vídeo mas eu gosto de ensinar para aprender o passo a passo né porque muita gente não fez tem curiosidade de fazer mas tem medo de fazer com a gente aqui não você aprende mesmo só tirar o nosso recheio pronto ó super macio deixa a receita na descrição aí a quantidade aí dos ingredientes essa forma tem 21 centímetros aquela torta de palmito que você compra nas lojas aí que é super caro de repente você está curioso aí querendo saber aí a tampa como é que faz a tampa mesma forma você vai abrir a massa você vai fazer a massa e deixar uma parte do fundo e a outra para tampa para quem já sabe é muito fácil né mas para muita gente aí que não sabe fazer também nem se arriscar a torta mas hoje acabou esse problema igualmente você muda porque esse lado fica enrugadinho ó é só tampar baixa toda a massa e aí o lado plástico percebe-se que fica perfeito ó e aqui novamente ó com o acílio da faca ó vai tirar o excesso de massa e você fecha aqui ó e aí 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 como você quiser fazer algum detalhe em cima se sobra de massa se quiser fazer alguma graça em cima da torta aí você faz alguns desenhos Fica com a criatividade, pode fazer tipo rosinha, coração E a gente pincela agora com a tração Levar o forno agora para assar em 200 graus De 35 a 40 minutos aí até assar a massa Mostro para vocês aí como vai ficar top demais Aqui pessoal, nossa torta, ficou coisa mais linda Lembra que esse detalhe que eu falei Se tiver mais criatividade, quanto mais decorar, melhor fica, mais bonito Vou deixar a receita na descrição, vocês acompanham lá Se inscreve no canal aí, é de graça, não paga nada Até o próximo vídeo, grande abraço